Estamos aqui com a Kathleen, que é um prazer te receber no Mãe Moderna de novo, né? A gente já participou, já tem um tempinho falando de um assunto diferente, mas é sempre um prazer te receber aqui, queria agradecer por estar aqui. E o Yuri, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre pais conscientes. Eu acho que a maternidade é consciência também. E um método que vocês estão implantando, que é muito bacana, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre esse assunto, até para as pessoas de casa entenderem melhor. Vamos lá? Fiquem à vontade para quem quiser começar. Então, primeiramente, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no programa Mãe Moderna. E sim, somos mães modernas, é exatamente por conta de sermos modernas e de termos que administrar tantas coisas, né? Trabalho, família e filhos, que a gente, na verdade, está vindo com essa proposta de pais conscientes. Que, na verdade, é um projeto que a gente tem, que surgiu da conexão de ideias, né? Minha com o meu sócio do meu consultório, que, na verdade, é meu sócio de vida, que é o meu marido, Yuri Novarino. E foi depois da nossa maternidade e paternidade na prática, de tanto estudar, na verdade, sobre a temática, que a gente se sentiu instigado em querer, então, transmitir um pouco disso para outras pessoas, né? Para os nossos pacientes, a gente já faz isso na prática, mas agora a gente poder estar dividindo isso através de um projeto educativo, de cunho informativo, em que a gente, na verdade, estimula a consciência do ser humano, a consciência humana, através da proposta do estudo, ainda desde o pré-concepcional, para que a gente não transmita tantos traumas para as futuras gerações. Então, assim, o pré-concepcional, a gestação, o pós-parto, que os primeiros três anos de desenvolvimento, são, na verdade, as áreas da nossa temática de trabalho. Muito bacana. Sim. Yuri, aí, na prática, é bacana porque vocês, na prática, né, podem passar para as pessoas porque vivem, né? Sim. Eu falo que é uma prática dupla, né? Porque lá em casa, nós dois, os pais, e isso é um casal de gêmeos, né? Então, isso muda bastante coisa. É. Mas, eu digo que a lealdade da família, ela traduz algumas circunstâncias que faz a gente querer parar e querer enxergar algumas coisas que já estão instaladas dentro da gente e que no dia a dia, no corre-corre, você não para para perceber alguns insights ou algumas coisinhas sutis que aparecem. E de 20 anos para cá, mais ou menos, nunca se estudou tanto comportamento da mãe, fazendo como se fosse um imprinte, né, imprimindo a criança. E ela trazendo todos os traumas, a gente chama de traumas transgeracionais, da mãe e dos avós e da carreira de pessoas que vêm por trás disso. Lógico, a gente tem que ser muito fiel aos princípios de que somos gratos, primeiramente, aos pais, aos avós e a todos que vieram antes, ou gozarmos da vida e temos a oportunidade, por exemplo, de estar aqui discutindo um assunto como esse, que, querendo ou não, muda uma característica social. Sim. Né? Então, existem ferramentas que estão sendo estudadas pelo mundo todo, principalmente Ucrânia, Índia, Rússia, de que você consegue mudar alguns padrões mentais seus e daqueles que estão vindo na geração próxima, que são os nossos filhos. Eu acho que começando por nós, né, porque nós somos exemplos dos nossos filhos, acho que tem que começar mesmo da gente, então vocês tratam, né, primeiro os pais, para os pais poderem passar isso para os filhos, correto? Sim, sim. Eu falo assim, tem os limites da educação como coerência, né, temos que ser coerentes o tempo todo, nossos atos, que a gente pensa, da forma que a gente executa, mas, por exemplo, como é que você ensina para o seu filho que se você colocar o dedo na tomada, vai fazer um dodói? Se ele nunca tomou um choque na vida, né? E a gente tem crenças limitantes que você fala assim, não, não pode botar de jeito nenhum a mão. Claro que sobre meus olhos eu não quero que eles coloquem a mão, mas a experimentação gera o chamado de desenvolvimento. Gera o aprendizado, né? E assim, a coisa mais impressionante que a gente tem percebido na prática com os nossos filhos é assim, é um desafio a maternidade, né? E a cada vez que você se vê, de repente, diante desse desafio, você vê que eu acho que assim, todas as provas que a gente faz, independente da profissão de cada um, aquilo que a gente se forma, é sempre um desafio no nosso dia a dia, nossa rotina. Mas eu acho que a paternidade e a maternidade não é nada na vida, é mais desafiador do que isso. E uma coisa que eu queria ressaltar aqui, assim, o século XIX, o século XX, né? O século XIX foi a era da industrialização, então a Revolução Industrial. O século XX, ele veio como uma revolução ambiental. A gente precisou modificar, prestar atenção no meio ambiente, porque a gente já estragou muito o meio ambiente. E agora é a época da Revolução Pedagógica, em que a gente precisa falar sobre a temática ser humano. Então, na verdade, sermos pais e sermos profissionais de saúde, muito nos motiva a, então, prestar atenção nessa consciência do ser. E é por isso que a gente está lançando esse projeto. E eu acho bacana que até é uma forma de ajudar muitas famílias. Há muitos pais que podem ter essa vontade e não sabem por onde começar. É um desafio, né? É um desafio para todos nós. Mas, utilizando essas ferramentas, que são bem sutis, você consegue compreender a si mesmo. E isso influenciando o seu próprio trabalho. E sabe o que eu acho mais legal? Quando, de repente, uma família, uma mulher, um homem, ele fala assim, se diz até uma amiga, né? Que é lindo de tanto te ver falar, eu acho que eu não estou preparada, eu nem quero ser mãe. Eu não acho que a maternidade é uma condição que tem que ser experimentada por todas as mulheres. Pelo contrário, eu acho que alguém que se vê, uma mulher que se vê na condição de ter consciência de que não está preparada para a maternidade, já é um grande insight, né? Em que a natureza trouxe para ela como resposta. Eu acho que isso é bom. Não tem que ser uma condição social para todo mundo. E a nossa preocupação é assim, os nossos filhos, a sua menina, os nossos filhos hoje, vão vivendo um modelo de sociedade que vai depender do que a gente vai estar instalando hoje. Exatamente. Tem uma frase do Michel Odente que fala assim, para mudar o mundo, é preciso mudar a forma de nascer. E eu como obstetra que trabalho com parto, né? Que tento priorizar exatamente isso na paciente, o desejo de pelo menos ela entrar em trabalho de parto, ela escolher, o neném escolher a hora de nascer, porque tudo isso tem muita influência positiva no futuro da sociedade, né? Das emoções que a gestante passa durante o período gestacional, de como era desde a época anticoncepcional. Tem até uma frase que o Yuri fala dos estudos que ele está acostumado, que o filho escolhe o pai ainda antes dele existir, né? Afinal de contas, os estudos da biologia moderna já mostram hoje que o óvulo escolhe o espermatozoide que ela quer se conectar. Então é uma conexão perfeita. Não é mais aquela briga dos espermatozoides para ele. Não tem mais isso, não. Ele escolhe o determinante, né? E assim, essas informações são tão preciosas para a gente, para o nosso dia a dia, e para os pacientes que já vão lá no nosso consultório, que a gente quer passar isso adiante. Gostaria de agradecer a vocês por estarem aqui e participar. Obrigada. E o mais importante que a gente preza sempre aqui no nosso programa é trazer conteúdos que sejam bons para o pessoal de casa, esclarecedor, enfim. Muito obrigada mesmo por estarem aqui. Obrigado a você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho